Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre como a competição influencia no controle populacional. Vem aprender bio comigo? Para começar, a gente precisa entender o que é competição. A competição é qualquer uso ou defesa de um recurso por um indivíduo que reduz a disponibilidade daquele recurso para outros indivíduos. Nesse sentido, a competição pode ser classificada em dois tipos. A competição intra-específica, quando envolve indivíduos de uma mesma espécie, como a gente pode ver esses dois roedores aí, e a competição intra-específica, que envolve indivíduos de espécies diferentes, como a gente pode ver aí o roedor e essas aves. Mas antes da gente se aprofundar no assunto competição, vamos lembrar o que é recurso. O recurso é utilizado por um consumidor para sua própria manutenção e crescimento. Ele é consumido e a sua quantidade é, portanto, reduzida. Era isso que diferenciava um recurso de uma condição. Nós já discutimos isso. Assim, quando a disponibilidade de um recurso é diminuída, os processos biológicos são afetados e reduzem o crescimento das populações que são consumidoras desse recurso. A gente consegue observar aí ao lado dois recursos. Um é a luz solar, que é um recurso consumidos pelos vegetais, por exemplo, para realizar a fotossíntese. Aí abaixo, a gente tem um recurso que é a água, que é utilizado por todos os seres vivos. O consumo desses recursos necessariamente os tornam indisponíveis para outros organismos. Aqui nessas imagens, a gente consegue ver mais dois recursos. Um deles é o espaço. A gente consegue ver, nesse caso, do costão rochoso. Todos os organismos que vivem nesse tipo de ambiente dependem do espaço. Assim, quando um organismo ocupa um espaço, torna esse recurso indisponível para outros organismos. Ao lado, a gente vê uma ave macho fazendo a corte para uma fêmea. Os parceiros reprodutivos também são considerados recursos, porque ao serem fecundados por um organismo, se tornam indisponíveis para outros indivíduos. Os recursos podem ser classificados em dois tipos. Os recursos renováveis, que são constantemente regenerados, como por exemplo, frutos que são produzidos a cada estação. Ou, por exemplo, novos nascimentos na população de uma presa. Aqui ao lado, a gente consegue observar um morcego consumindo um tipo de recurso renovável, que é um fruto. Os recursos também podem ser não renováveis. Nesse caso, eles não são regenerados. Somente é reposto aquele recurso quando o consumidor o abandona. É o exemplo dos abrigos. Aí a gente consegue observar esse tatu que usa esse esconderijo. Esse recurso só se torna disponível novamente se esse tatu abandoná-lo. Os recursos renováveis podem ter duas fontes de origem. Eles podem se originar fora do ecossistema, como por exemplo, o que acontece com a luz solar. Então, a sua origem vai além da influência dos consumidores que estão naquele ecossistema. Por outro lado, os recursos renováveis podem ter sua origem dentro do próprio ecossistema. Como a gente pode observar aí, a relação entre predador-presa. Essa presa aí, que é o besouro, tem sua origem dentro dos próprios organismos que formam o ecossistema. Então, novos indivíduos são gerados a cada geração e os consumidores, no caso aí esse camaleão, influenciam direta ou indiretamente a abundância desse recurso. Porque eles consomem esse recurso, nesse caso aí, um recurso alimentar. Agora que a gente já lembrou, então, o que é um recurso e quais são os tipos possíveis de recursos que existem, vamos voltar à definição do que é competição. A competição é qualquer uso ou defesa de um recurso por um indivíduo que reduz a disponibilidade daquele recurso para outros indivíduos, seja da mesma espécie ou de espécie diferente. Assim, para existir competição, necessariamente o recurso deve ser limitado, porque o seu uso deve fazer com que ele se torne indisponível para outros organismos. Nem todas as espécies conseguem competir de forma igual, por isso, a competição, ela pode ser de dois tipos. A competição simétrica, quando todas as partes atuam de forma semelhante. E a competição assimétrica, que é a mais comum na natureza, na qual uma das espécies pode explorar os recursos de forma mais eficiente, então saindo em vantagem com relação ao uso daquele recurso. Então, vamos a um exemplo de competição assimétrica. Observe aí esses dois gêneros que vivem em costão rochoso. Em marrom, a gente consegue observar o gênero quitamalus. E em azul, o gênero balanos. Eles são competidores assimétricos. Quitamalus é um competidor considerado menos eficiente, enquanto que balanos é considerado um competidor mais eficiente. Uma característica dos costões rochosos é que existe uma variação da maré ao longo do dia. E essa variação expõe mais ou menos os organismos que vivem nele, dependendo da altura onde esses organismos estão no costão rochoso. Vivendo nesse ambiente de grande flutuação, nós temos esses dois gêneros. Esses dois gêneros podem viver em condições um pouco diferentes. E a gente consegue observar isso a partir do nicho fundamental deles. Em marrom, a gente tem a seta que representa o nicho fundamental de quitamalus. Se a gente observar aqui, esse gênero consegue sobreviver em ambientes que ficam completamente cobertos ao longo do dia, assim como naqueles ambientes que ficam a maior parte do tempo sem água. Por outro lado, o balanos tem um nicho fundamental um pouco mais reduzido. Eles não conseguem viver ali naquela região superior do costão rochoso, que fica a maior parte do dia exposta. Mas olha só, quando essas duas espécies interagem entre si, balanos é um competidor mais eficiente. O que acontece é que durante a colonização de um costão rochoso, Os balanos, à medida que crescem, as suas bordas entram por baixo das conchas dos quitamalus e arrancam esses organismos. Assim, em toda essa área do nicho fundamental de balanos, eles conseguem se sobrepor aos quitamalus. Por outro lado, quitamalus pode sobreviver na parte superior ali do costão rochoso, naquela área entre marés, porque é muito mais resistente à dessecação. Diferente de balanos, que não incluem em seu nicho fundamental essa área. Assim, quando a gente observa essas duas espécies na natureza, a gente consegue perceber que o nicho realizado de balanos é muito próximo ao nicho fundamental dele. Entretanto, o nicho realizado de quitamalus é bem diferente do nicho fundamental, uma vez que essa espécie não consegue permanecer naqueles ambientes em que balanos está presente. Assim, dizemos que a competição, nesse caso, é assimétrica. Esse tipo de competição é classificada de competição por interferência, porque, nesse caso, os competidores interagem diretamente através da defesa agressiva dos recursos. A gente viu que balanos arrancava as conchas do outro gênero. Nesse caso, então, existe uma interferência direta entre os organismos, representados aí nessa imagem por essas duas letras Cs, porque um competidor acaba interferindo diretamente no outro competidor. Mas nem toda competição é assim. Existe também um tipo de competição que é chamado de competição por exploração. Nesse caso, os indivíduos competem indiretamente por meio de seus efeitos mútuos uns sobre os outros, a partir do compartilhamento dos recursos. Então, olha só, os competidores interagem com o recurso. É o que a gente consegue ver aqui nessa imagem. O competidor 1 interage com o recurso, o competidor 2 interage com o recurso, e eles não interagem diretamente entre si. Mas o uso do recurso faz com que uma espécie acabe interferindo na outra. Vamos ver alguns exemplos desses dois tipos de competição. Aqui a gente tem, assim como lá no costão rochoso, a competição por interferência ocorrendo, por exemplo, com o beija-flor e outras espécies. O beija-flor, ele vai atacar outros beija-flores, e mesmo abelhas que fiquem próximas das flores, para conseguir defender o seu recurso, que é o néctar. Aqui nós temos também, como exemplo, plantas que liberam substâncias tóxicas, que impedem o desenvolvimento de outras plantas. Nesse caso, a gente chama, inclusive, de competição química, ou alelopatia. Esses dois casos aqui, um competidor interfere diretamente no outro competidor. Mas na competição por exploração, não é exatamente assim que acontece. Aqui a gente está vendo duas espécies que consomem o mesmo recurso. No caso, a libélula. Essa ave, ao consumir essa libélula, torna-a indisponível para essa peredeca aí de baixo. Da mesma maneira, o consumo da libélula pelo anfíbio, a torna indisponível para a ave. Nesse caso, então, um competidor interfere indiretamente no outro competidor. Existem alguns casos também muito interessantes na natureza, que são chamados de competição aparente. Também alguns casos aparecem como espaços sem inimigos. Nesse caso, as espécies não são competidoras realmente, nem por exploração, nem por interferência. Elas parecem competir por um mesmo recurso, mas na realidade isso não acontece. Essas espécies não competem por recursos similares. Eu posso ter, por exemplo, duas presas que são consumidas pelo mesmo predador, ou dois consumidores que não consomem o mesmo recurso. Mas o aumento de uma espécie pode prejudicar outra espécie que não interage com ela diretamente. Vamos entender melhor. A gente tem aqui esse exemplo de competição aparente envolvendo essas três espécies. Esse peixe aqui se alimenta preferencialmente de crio, que é esse pequeno crustáceo que está aqui nessa imagem. O aumento da população de crio faz com que esse peixe comece também a aumentar a sua população. O aumento dessa população de peixes aí faz com que esses indivíduos comecem a procurar outros itens alimentares, como por exemplo esse copépode aí. E isso resulta na diminuição da população de copépodes. Quando a gente olha na natureza, dá a impressão de que essas espécies estão competindo entre si. Porque dá a entender que o aumento da população de crio faz com que a população de copépodes abaixe. Porque aparentemente existe uma competição entre elas. Mas na verdade não existe nenhum recurso que é compartilhado entre elas. Não é a competição diretamente que está fazendo com que essas populações se alterem. Mas sim a predação que é realizada por aquele peixe. Então a espécie de crio influencia indiretamente na população de copépode. E não é uma relação de competição em si, apesar de parecer. Mas por que a competição é tão importante? Qual é o seu significado ecológico? Na verdade, a competição tem aspectos tanto ecológicos quanto evolutivos. Com relação aos aspectos ecológicos, a gente pode dizer o seguinte. Quando duas espécies competem, os indivíduos sofrem reduções de fecundidade e da sobrevivência. Isso faz com que seu crescimento, portanto, seja afetado. Agora, quando a gente fala da parte evolutiva, a gente pode dizer que a seleção natural favorece os indivíduos que escapam da competição. Porque a gente já sabe que a competição é uma relação desarmônica que causa prejuízo para todos os envolvidos. Então aqueles indivíduos que utilizam hábitos diferentes, conseguem viver de forma diferente dos seus competidores, têm uma maior tendência a serem selecionados. E isso faz com que essas espécies se tornem diferentes ao longo do tempo. Aumentando, portanto, a probabilidade delas coexistirem dentro de um ecossistema. Aqui a gente consegue observar uma das importâncias ecológicas da competição. Quando a gente considera uma única espécie, ao consumir os seus recursos, os consumidores limitam o seu próprio crescimento populacional. Porque à medida que eles crescem, sua demanda também por recursos cresce. A gente já viu isso, que toda espécie poderia crescer indefinidamente, caso os recursos fossem ilimitados. Mas como isso não acontece, a gente viu que quanto mais densa é uma população, mais fortes são os efeitos da competição entre os indivíduos. Porque quanto mais indivíduos eu tenho, mais recursos são necessários. E essa competição acaba limitando o crescimento das populações, fazendo com que as espécies desempenhem essa curva aí, que a gente chama curva de crescimento real, que é essa curva em forma de J, que é o que a gente chama de crescimento logístico. Assim, a competição é um dos principais mecanismos de controle das populações biológicas. Mas atenção, nem todos os recursos limitam as populações de consumidores. A gente já viu que para limitar e para gerar competição, necessariamente o recurso tem que ser limitado. Deve existir uma maior demanda do que oferta para existir a competição. Observem, por exemplo, o que acontece com o oxigênio. A gente sabe que todos os organismos dependem de oxigênio. Apesar disso, os organismos não diminuem os seus níveis atmosféricos, num grau que torna essa molécula indisponível para outros organismos. Assim, esse recurso é essencial, mas ele não se tornaria indisponível antes que outros recursos se tornassem. Então, muito provavelmente, o alimento se tornaria escasso antes do oxigênio se tornar escasso. Então, necessariamente, para limitar as populações, o recurso deve estar escasso em algum grau. Vamos repetir, então, o que a gente já falou por diversas vezes. Um dos efeitos da competição intra-específica é regular o crescimento populacional de modo dependente da densidade. Quanto maior a densidade das populações, maior vai ser a competição intra-específica. E isso tem um outro resultado também, porque o processo de seleção natural tende a aumentar a capacidade competitiva dentro de uma população. Então, os organismos se tornam cada vez melhores na exploração dos recursos. Mas a gente já viu que a competição não é necessariamente intra-específica. Ela também pode ser intra-específica. E nesse caso, esse tipo de competição, ele pode deplecionar, ou seja, diminuir as populações de ambas as espécies envolvidas. Então, vamos lá. Uma espécie atua regulando a sua própria competição. Como a gente pode ver nessas duas setas aqui. Uma espécie competidora 1 tem essa seta verde. Ela atua regulando a sua própria população por meio da competição intra-específica. O que é possível também de verificar aqui nessa espécie competidora 2, com essa seta vermelha. Mas, ao mesmo tempo, as espécies competem umas com as outras. Regulando também as populações umas das outras. Como a gente pode ver nessas setas maiores. A espécie 1 influencia na população 2. E a espécie 2 influencia na população 1. Assim, um dos efeitos da competição pode ser a exclusão competitiva. Porque, sob determinadas condições, quando a competição intra-específica é muito intensa. A população de uma espécie pode declinar e desaparecer de um ambiente. Permanecendo apenas aquela espécie mais eficiente. Então, a competição é um fator importante para determinar quais espécies podem coexistir em um hábita. O exemplo mais famoso de exclusão competitiva foi o experimento realizado por Gaussi com Paramésium. Paramésium é um protozoário unicelular. Gaussi utilizou duas espécies de Paramésium. Paramésium aurelia e Paramésium caudato. E ele fez a cultura desses dois protozoários de forma isolada. Como a gente pode observar nesses dois primeiros gráficos. E ele observou o seguinte. Ao crescer isoladamente, essas duas espécies cresciam até atingir K. Que era a capacidade de suporte do ambiente. Porém, para testar, ele colocou essas duas espécies para viver em um mesmo meio de cultura. Quando colocadas em conjunto, apenas Paramésium aurelia persistiu. Paramésium caudato foi excluída daquele ambiente. Nesse caso, então, podemos verificar que ocorreu a exclusão competitiva. Que é o caso quando duas espécies não podem coexistir em um mesmo ambiente. Porque o recurso limita a vida dessas duas espécies. Mas nem sempre acontece isso na natureza. Vários mecanismos podem ser utilizados para evitar a exclusão competitiva. É o caso do deslocamento de caracteres. Vamos observar aí o que acontece com essas duas espécies de hidróbia. Que é esse pequeno molusco. Hidróbia uvae e hidróbia ventrosa. Essas duas espécies, quando crescem em alopatria. Ou seja, de forma separada. Atingem tamanhos muito parecidos. 3.2 e 3.3 em média. Um dado importante para essas espécies. É que o tamanho que elas atingem tem uma relação direta com o tamanho dos itens alimentares que elas se alimentam. Então nesse gráfico ali, a gente consegue observar o tamanho dos itens alimentares que elas se alimentavam em alopatria. Ou seja, quando estavam crescendo separadamente. Vejam que o tamanho dos itens alimentares é praticamente o mesmo. Já que o tamanho delas também era praticamente o mesmo. Por outro lado, quando elas crescem em simpatria. Ou seja, em um mesmo ambiente. Elas atingem tamanhos bem diferentes. Hidróbia uvae atinge aproximadamente 4,2 milímetros em média. Enquanto que hidróbia ventrosa atinge um tamanho médio menor. De 2,9 milímetros. Nesse caso, quando vamos ver o tamanho dos itens alimentares que elas consomem. A gente consegue observar que existe um deslocamento. Hidróbia uvae, por atingir tamanhos maiores. Também acaba se alimentando de itens maiores. E isso faz então com que essas espécies acabem se alimentando de itens alimentares um pouco diferentes. Evitando então a competição. Então algumas espécies podem mudar um pouco o seu nicho realizado como um efeito da competição. Outro mecanismo que também impede a exclusão competitiva. É que os consumidores podem influenciar o resultado da competição. Os consumidores podem ser, por exemplo, predadores, parasitas e herbívoros. E eles podem influenciar a população de um dos competidores. Influenciando, portanto, na relação de competição como um todo. Se esses consumidores estivessem ausentes, os competidores dominantes poderiam crescer e rapidamente excluir outras espécies competidoras. Vamos olhar também um exemplo. Aqui estão os experimentos de Paine, que também são muito famosos. Ele trabalhou com estrelas do mar do gênero pisaster. Ele observou que essas estrelas do mar atuavam como predadores de diversas espécies nos costões rochosos. Como a gente consegue observar aqui. Elas se alimentavam de moluscos, cracas, mexilhões, lapas e quítons. O que ele fez? Ele montou um experimento no qual ele retirou as estrelas do mar, que são predadoras, de parte do costão rochoso. E comparou as comunidades desses dois locais diferentes com estrela do mar depois de um certo tempo. Vamos ver o que ele observou. Esse gráfico mostra pra gente o número de espécies da comunidade ao longo do tempo. Em preto, a gente tem a comunidade que tinha a estrela do mar. Enquanto em vermelho, a gente tinha a comunidade na qual a estrela do mar foi retirada. Em preto, então, a gente pode observar que o número de espécies da comunidade variou pouco. Entre 16, 17 até 20 espécies. Por outro lado, naquela comunidade em que a estrela do mar foi retirada, observou-se logo nos primeiros três anos uma queda drástica no número de espécies. Que caiu ali de 18 espécies, mais ou menos, para cerca de duas espécies. E se manteve mais ou menos nesse número pelos próximos 10 anos. O que aconteceu é que com a retirada de pisáster, que era predadora, A riqueza de espécies teve um grande declínio porque as populações de mexilhões e cracas aumentaram e ocuparam o lugar das outras espécies. Porque essas eram as competidoras mais eficientes. Então, essas duas populações que a gente consegue ver aí em azul, elas aumentaram muito e acabaram excluindo as outras espécies, que eram as competidoras mais fracas. Assim, conseguiu perceber-se que as estrelas do mar mantinham a diversidade da comunidade, limitando as populações daquelas espécies que eram as melhores competidoras. Esse processo é chamado de coexistência mediada por predador. E esse é um processo que permite que espécies coexistam, ou seja, que não ocorra a exclusão competitiva. A partir de tudo isso que a gente falou aqui, a gente pode fazer algumas generalizações a partir das relações de competição. Primeiro, a presença ou ausência de uma espécie pode ser determinada pela competição com uma outra espécie. Segundo, as condições do ambiente afetam o resultado da competição. E por fim, a atual segregação ecológica que a gente vê das espécies pode ser resultado de uma competição que ocorreu no passado, já que a seleção natural tende a selecionar características nos indivíduos que evitem a competição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre competição e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal!